Fala rapaziada, beleza? Ó, vamos aqui dar sequência aos trabalhos dessa segunda-feira falando sobre mercado, galera. Vamos aqui falar sobre as principais novidades dos bastidores da NBA, tá bom? Antes, eu peço encarecidamente que você deixe o seu like e se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, tá bom? Vamos lá, galera! Vamos começar falando sobre a nova menina dos olhos da Liga, sobre o novo queridinho do mercado, Caio Kuzma, cara. Caio Kuzma do Washington Wizards tem feito um ótimo início de temporada, tá jogando muita bola, tem sido um dos grandes destaques da sua posição nesse início de NBA e tem despertado o interesse de diversas equipes. E segundo Eric Pincos do Bleacher Report, Sacramento seria o mais novo interessado no jogador, cara. Segundo o jornalista do Bleacher Report, várias fontes teriam comentado com ele que Sacramento deve tentar realizar uma troca pelo Caio Kuzma ainda nesse mês de dezembro. O Pincos diz que jogadores como Harrison Barnes e Richel Holmes poderiam ser utilizados nessa negociação, né? Já foi relatado pelo próprio Bleacher Report que Caio Kuzma, juntamente com seus agentes, estariam buscando uma equipe que estivesse disposta a oferecer um contrato de, no mínimo, 20 milhões de dólares por temporada. E caso o Sacramento consiga despachar Harrison Barnes e mais alguns jogadores de contrato aspirante, Sacramento poderia oferecer essa grana pelo Caio Kuzma. Então, a possibilidade do Caio Kuzma pintar em Sacramento é real, porque Sacramento tem o interesse e tem a possibilidade de dar o contrato que Caio Kuzma quer. Mas é importante dizer que o Sacramento não está sozinho nessa, né? Lakers, Knicks, Phoenix e Nets são outras quatro equipes que já demonstraram interesse no jogador, tá bom? Bom, falando agora sobre Dallas Mavericks, né? Um dos times que mais precisa se movimentar, temos novidades, tá? Segundo Ian Bagley, do Sportsnet New York, Nerlens Noel está muito perto, muito perto de assinar com o Dallas Mavericks, né? Segundo o jornalista, Dallas já está em conversas avançadas com o Detroit Pistons e Noel pode ser anunciado muito em breve como novo jogador do Dallas, né? O Nerlens Noel, que teve passagens boas, né? Em Oklahoma, teve alguns outros bons momentos na carreira, não está sendo aproveitado em Detroit, né, cara? O Nerlens Noel basicamente não tem minutos em Detroit, é um jogador que não está sendo colocado na rotação e que Dallas vê como uma boa possibilidade para o garrafão, né? É importante dizer que o Dallas tem uma das piores defesas de garrafão da liga então, com certeza, um protetor de aro como o Nerlens Noel, com a envergadura que tem, poderia ser muito bem utilizado e ofensivamente o fit dele com o Luka Doncic me parece ser bem interessante Então, vamos acompanhar aí de perto, porque segundo o Ian Begley, em breve, Nerlens Noel deve ser anunciado como novo jogador do Dallas Mavericks E, para fechar, quero falar sobre Gary Trent Jr. do Toronto Raptors, cara Gary Trent Jr. que é outro cara que tem sido muito especulado em várias equipes muitas equipes, né, estão interessadas em Gary Trent Segundo o Eric Pincos do Bleacher Report, novamente ele, Toronto deve sim se desfazer de Gary Trent Jr., né, cara O jornalista disse em matéria o seguinte Não acredito que eles queiram manter Gary Trent Jr. para a próxima temporada Estou sendo muito sincero sobre isso Eric Pincos disse isso em sua matéria E, segundo ele, o Toronto não estaria interessado em manter o Gary Trent por conta da cláusula que o jogador tem para a próxima temporada O jogador tem uma cláusula de extensão de 19 milhões de dólares para a próxima temporada E o Pincos disse que o Toronto não está nem um pouco afim de dar essa grana para o Gary Trent Então, vamos ficar de olho, porque se Toronto quiser, de fato, explorar o mercado pelo Gary Trent Vai conseguir muita coisa boa, porque é um chutador muito bom, é um bom defensor e é ainda jovem Então, se esse cara entrar no mercado, Toronto pode conseguir peças muito boas E a gente está falando de Masai Ujiri, né, Masai Ujiri, GM do Toronto Raptors É conhecido por fazer belos negócios É só a gente lembrar o ótimo negócio que ele fez na troca entre Demar DeRozan e Kawhi Leonard Meus amigos, um homem sabe o que faz quando negocia, tá bom? Galera, essas são as principais novidades do mercado da NBA Quero saber a sua opinião, o que você acha de Caio Kuzma no Kings? Acha que daria certo? Acha que ele vai para Sacramento? O que você acha sobre o Nerlens do ano Dallas? Será um bom reforço? Se for realmente confirmado E Gary Trent, onde você vê ele desembarcando? O Laker já mostrou interesse Caberia lá? Comenta aqui que eu quero saber, tá bom? Galera, a gente se vê mais tarde com mais conteúdo Muito obrigado a você pela sua audiência Grande abraço e até a próxima Tchau, tchau